Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Rett e eu estou de mudança com o meu marido e com a nossa cachorrinha para Montreal em janeiro do ano que vem para iniciar o meu doutorado em filosofia na Universidade de Montreal. Hoje eu vim responder algumas perguntas que vocês fizeram na caixinha que eu abri ontem no Instagram. Então se você ainda não me segue no Instagram, o link está aqui na descrição. E sem mais enrolações, peguei meu cafezinho, vamos lá responder as perguntas de vocês. A primeira pergunta que vocês fizeram, estou aqui com a minha colinha, já foi logo. Como você está se sentindo com essa mudança tão grande? Bateu algum frio na barriga? E o mais curioso é que eu estava falando sobre isso essa semana com o meu marido, porque eu acho que finalmente a ficha está caindo, sabe? Esse processo todo se iniciou lá em fevereiro, quando eu mandei a primeira mensagem para o professor que hoje é meu orientador de doutorado. E pensando que nós estamos em outubro, né? Programando esse vídeo no dia 12 de outubro. Cara, foi o quê? Fevereiro mês 2? Oito meses, né? Para a gente resolver toda a burocracia. E hoje faltam menos de 80 dias para a gente embarcar nessa aventura. Só que até então a minha ficha não tinha caído, sabe? Achei que ia ser só mais uma viagem e tudo mais. Mas quando eu comprei a passagem, eu fiquei, tá, ok, né? É isso. Comprei só a ida, mas para por aí. Só que essa semana, não sei o que me bateu, mas comecei a ficar meio sentimental em relação a tudo isso. A gente sabe que o final do ano é uma loucura. Tem meu aniversário nesse meio todo, é Natal, é não sei o quê. Então, cara, tô meio com o friozinho na barriga agora. Eu me pego vendo vídeos sobre a vida em Montreal, me pego pensando nos móveis que a gente vai ter que comprar, olhando o site da IKEA, vendo roupas também, na Uniclo. Então, o negócio tá ficando meio difícil de, digamos, não pensar sobre, né? Mas, pelo bem da minha saúde mental, estou tentando me manter o mais calmo possível, não tão ansioso. Porque, sim, eu sei que é uma grande mudança, né? Eu tô ansioso por tudo que vai acontecer, mas também não quero ficar pensando só nisso. Porque a vida continua, né? Eu tenho muitas aulas pra dar, tenho muitas coisas pra resolver. E, né? Mas é difícil, é difícil, gente. Pergunta número dois. Como você lida com a saudade da família e dos amigos, sabendo que você vai estar tão longe? Bom, gente, eu evito pensar nisso, sinceramente. Digamos, eu não sou a pessoa mais apegada do mundo à minha família, né? Eu moro relativamente perto da minha mãe e do meu irmão caçula. Mas a gente não se vê toda semana, né? Às vezes eu vou almoçar lá com o Rafa e com a Palomita, né? Que vocês viram passando aqui no vídeo, aos domingos. Mas não é sempre, né? O resto da minha família mora no interior daqui de São Paulo. Então, é mais difícil de conseguir visitá-los com frequência. E os meus amigos também, tá? Uma galera que já tá casada ou ajuntada ou, enfim. Então, tem a família deles, tem a família dos cônjuges, tem os outros amigos. Eu acho que acaba... Isso acaba sendo algo positivo, né? Eu não acho que seja uma frieza, assim, né? A gente mantém contato, a gente mantém o contato que dá. Mas realmente, na loucura da vida adulta, é muito difícil você ver as pessoas com tanta frequência. Ainda mais uma cidade maluca como é São Paulo, né? Então, eu acho que, claro, uma coisa é você estar perto, né? E sentir saudade. E aí, você sabe que 10, 15 minutos você mata essa saudade, né? No máximo, uma hora de distância. E outra coisa é você estar em outro país. Eu acho, sim, que eu vou sentir muita saudade dos meus amigos, da minha família. Mas é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa muito livre, sagittariano, né? As pessoas sabem disso. E ficar no Brasil, por medo de sentir saudade das pessoas, é algo que não faz muito o meu estilo, sabe? Eu acho que não é algo que combina com a minha personalidade. E eu me sentirei infeliz, por exemplo, de desistir de um sonho, né? Ou de uma experiência, por conta de saudade, né? Saudade a gente mata, eles vão pra lá, né? Visitar a gente, a gente vem pro Brasil também, nas férias, quando der. Enfim, né? É isso. Acho que faz parte. E vamos ter que lidar com isso, né? Pergunta número 3. Por que eu decidi fazer doutorado? E por que no Canadá? Bom, por que eu decidi fazer doutorado? O meu objetivo profissional é ser professor universitário. Então, o doutorado, ele é algo inevitável, né? Desde que eu defendi o meu mestrado, em 2022, e desanimei total. Tava numa fase político-econômica muito complicada no Brasil pra fazer doutorado. Eu tava meio esgotado de... Enfim, é um processo muito desgastante. Graduação, mestrado... Eu tive uma pausa de seis meses entre a minha graduação e o meu mestrado, mas mesmo assim, né? Você não desliga a cabeça. Então, eu acho... Achei essa pausa boa, pra eu poder colocar a mente no lugar, realinhar os meus objetivos. Fui fazer outras coisas, me dedicar para outras coisas. Até a saudade acadêmica bater, digamos assim, né? E eu perceber que não. Eu não consigo ficar longe, eu quero ser professor universitário, então vou ter que fazer um doutorado. E aí, no final do ano passado, final de 2023, eu comecei a pensar sobre isso. eu comecei a ter mais ânimo pra, enfim, elaborar um projeto, começar a reunir bibliografia, pensar se eu faria no Brasil, se eu faria em outro lugar, quais professores poderiam me orientar. Mas doutorado, eu sabia que se eu quisesse continuar nesse plano de ser professor universitário, e o doutorado era algo meio inevitável. E porque no Canadá, eu conto sobre isso no vídeo, em um vídeo aqui do canal, vou deixar linkado no card. Mas, basicamente, é porque eu queria ter uma experiência internacional, sempre quis morar fora. Eu já visitei outros países, mas nunca tive essa oportunidade de morar por, enfim, vários meses, né? Passar uma longa temporada. Então, acho que seria bacana. Além disso, o Canadá é um país que fala francês, a gente vai pra parte que fala francês. E eu queria muito ter essa experiência, não só internacional, mas de falar francês em outro país. Pergunta número 4. Qual foi o momento em que você sentiu mais insegurança durante todo o processo de imigração? Gente, eu acho que o processo de imigração como um todo é sobre inseguranças. Porque você... A cada etapa que você avança é uma vitória, com certeza. Mas até terminar tudo, qualquer parte pode dar errado, sabe? Eu acho que, na verdade, mesmo agora que a gente tem o visto, que tá tudo certinho, passagens compradas, até eu pisar no Canadá e o oficial de imigração falar, ah, bem-vindo, e eu passar da fronteira, pra mim não acabou ainda, sabe? Então, mas se fosse pra responder a pergunta, eu acho que a aprovação do visto é a parte mais complicada, assim. Porque são muitos fatores, a gente não sabe como se dá essa avaliação do visto, né? O que é mais ponderado, o que, às vezes, pode ser relevado, né? Ninguém sabe essa informação, é uma informação sigilosa. Então, você fica meio no limbo, sem saber se vai dar certo, se não vai, se eles vão pegar no seu pé por conta disso ou daquilo. E a gente tinha fatores muito complicados no nosso visto. Eu quero fazer um vídeo só sobre o nosso processo de visto, mas, por enquanto, se você quiser saber, no vídeo do nosso Plano Canadá, também vou deixar linkado aqui no card, eu conto dessa etapa e conto do perrengue financeiro que a gente teve que lidar em relação ao nosso visto, tá? Mas acho que pra mim foi a pior parte, a parte que me deixava mais ansioso. Não tem exatamente um tempo de resposta, então você fica entrando no site todo dia. Enfim, é um caos. Próxima questão. Como é saber que vai ter que começar tudo de novo num lugar diferente? Sobre essa pergunta, eu acho que eu tenho sentimentos mistos, sabe? Eu acho que, por um lado, eu gosto muito da ideia, sabe? Quando eu fui pra Pelotas fazer a graduação aos 18 anos, eu não tinha família em Pelotas, eu não conhecia Pelotas, eu nunca tinha viajado de avião, sabe? E fui, sabe? Com 17 anos, na verdade, né? Quando eu decidi pra Pelotas, eu tinha 17, quando eu fui eu tinha 18. E a minha mãe mesmo achou que eu não iria, né? Achava que eu não iria. Até o último momento, ali na porta do aeroporto, quando eu abracei ela pra dar charro, ela me perguntou, você vai mesmo? E eu já tava com matrícula acertada, já tinha escolhido um lugar pra ficar, enfim, né? Tava com tudo pronto, tinha despachado da minha mala. Porque é algo que eu acho que as pessoas não esperam, assim, né? Acho que a gente tem muito medo de sair de um… Eu não acho que seja uma zona de conforto, mas de um lugar estável, né? Ainda mais tão jovem. Eu ainda não tenho… Eu tenho 27 anos agora, então se aos 17 eu não tive esse medo, aos 27, muito menos, sabe? Eu gosto dessa sensação de começar de novo, de ter… de me sentir desafiado. Eu acho que por mais que São Paulo seja gigantesca, você… Se você nasceu e viveu aqui a vida toda, é muito capaz que você encontre pessoas que você conhece, que o seu namorado conhece, que a sua mãe conhece, que a sua família conhece, né? Amigos de amigos. Então eu gosto desse sentimento de ter que construir uma nova persona, sabe? Ao mesmo tempo, por outro lado, eu acho que é uma situação um pouco aterrorizante, né? Porque dessa vez não é Pelotas, dessa vez é um outro país, uma outra cultura, uma outra língua, né? E eu não sei vocês, mas quando eu falo em outros idiomas, eu acho que por melhor que eu fale, eu sou 100% eu somente em português. E eu vi um vídeo da Sofia Vergara em que ela comenta sobre isso, né? Ela fala que ela consegue se expressar em inglês muito bem, porque ela fala inglês há anos, ela já atuou em várias séries e filmes e tal, só que ela sempre sente que no inglês ela não é 100% ela, não é 100% a Sofia Vergara, como ela é em espanhol. E eu também sinto isso, né? Eu falo francês e inglês há anos, mas eu acho que naturalmente me expressar que nem eu tô aqui no YouTube, falando sobre a minha vida, né? Sem pensar muito no que eu tenho que falar, porque eu só anotei as perguntas, mas não tem roteiro, né? Eu acho que isso é uma espontaneidade que eu tenho em português. Então, não ter isso ou ter muito pouco disso é algo meio bizarro na minha cabeça, eu não sei como vai funcionar, né? Duas semanas na Europa é uma coisa, mas você morar e todo dia você saber que talvez você fale com um ou dois brasileiros, ou talvez tenha isso, é uma sensação um pouco esquisita e que tem a ver com a pergunta seguinte, que é se eu estou preparado para falar mais inglês e francês do que português no dia a dia. E assim, preparado, eu acho uma palavra forte. Eu acho que eu estudei por muitos anos inglês e francês, eu tenho um nível alto nas duas línguas, C1 e C2, tanto no inglês quanto no francês. e eu me sinto confortável, eu me sinto pronto para lidar com situações dos mais diversos tipos nesses idiomas. Mas é o que eu falei, quando eu voltei dessa viagem de 2022 e eu pisei no Brasil e a moça da Receita Federal, a primeira coisa que ela olhou para a minha cara e ela falou, bom dia, é uma sensação muito gostosa, sabe? De você ouvir a sua língua materna, porque você está tão cansado, você está tão exausto da viagem, que não ter que pensar se a construção está certa, se você vai ser entendido, não, você só responde, bom dia, sabe? Não exige nenhum esforço mental, assim, extra da nossa parte. Então, eu penso muito nisso, ainda mais tendo feito letras e conhecendo todos esses processos linguísticos. Eu sei como a gente sente saudade da nossa língua materna. Sei que em Montreal tem muitos brasileiros, mas ao mesmo tempo, bate aquela sensação de, cara, será que eu vou ter chances de falar português? Será que eu vou sentir falta disso? E acho que certamente vou sentir falta, mas também estou ansioso para viver uma vida em francês. Eu gosto muito de falar francês, acho que é uma língua muito gostosa de ser falada e vamos lá, né? É um desafio. E é um desafio também falar um francês acadêmico, né? Ter aulas de doutorado em francês, conversar com o meu orientador em francês, me fazer entender em francês, fazer entender minhas ideias acadêmicas em francês. É um desafio, né? Escrever trabalhos, assim, das disciplinas de doutorado em francês, né? Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, porque eu acho que o estilo, né, de escrita acadêmica é diferente, de acordo com o país, e eu meio que não sei o que me aguarda. Então, acho que esse aspecto linguístico vai ser algo interessante para eu comentar com vocês assim que a gente chegar lá, né? Assim que tiver um tempinho de Canadá. Próxima pergunta. Você sente que vários idiomas... Você sente que saber vários idiomas facilitou o processo? Algum idioma específico te ajudou mais? E, gente, total, eu acho que saber vários idiomas ajudou, sim. Eu acho que sempre ajuda, né? Você saber falar vários idiomas é uma coisa que só agrega na sua bagagem. Nunca é algo negativo. Eu comento com os meus alunos de francês que eu sinto que a comunidade francófana é diferente da comunidade anduófana, porque como é muito mais fácil você encontrar uma pessoa que fala inglês, eu acho que isso não surpreende tanto, isso acaba não sendo uma coisa uau. Mas quando a gente encontra alguém que fala francês, assim, Blue, a gente fica muito impressionado, porque isso cria um vínculo imediato com essa pessoa. Algo assim, estamos unidos por uma língua que, embora seja uma língua assim, hegemônica, né? Uma língua muito falada no mundo todo, uma língua de poder, né? Uma língua imperialista. É uma língua que hoje em dia, sim, se você for comparar no Brasil, quantas pessoas falam francês? E eu acho que isso cria um senso de comunidade, isso cria um senso de pertencimento muito gostoso e se identifica com essas pessoas. E eu acho que isso fez… O meu orientador, não digo criar um carinho por mim, mas talvez prestar mais atenção do que se eu tivesse mandado um e-mail em francês, assim. Um e-mail em inglês, desculpa. Sabe? Quantos e-mails em inglês ele deve receber? Então, ter escrito em francês, pode ser ah, oi, eu sou brasileiro, mas eu falo francês frequentemente, e não sei o que, e sempre me… é… sempre conversei com ele em francês, no meu projeto de doutorado escrevi em francês. Acho que isso me deu alguns pontos a mais, mesmo que implicitamente, sabe? Não é um critério objetivo. Eu acho que se eu falasse o inglês muito bom, isso não diminuiria as minhas chances, mas o fato de falar francês, eu acho que abre algumas portas, e eu agradeço o fato de eu falar francês, porque é isso, cogitar o Canadá, conseguir tudo isso, né? O nosso processo também, como trabalhadores qualificados, eu ganhei muitos pontos por falar francês. Então, como eu falei, falar idiomas nunca é um revés, é sempre uma coisa muito positiva. Próxima pergunta. Fala mais sobre o seu processo de aprendizagem de idiomas, dicas que te ajudam, etc. O pessoal que não me conhece, você deve estar perguntando por que fizeram tantas perguntas em relação a idiomas. E a resposta simples é que eu sou totalmente um language nerd. Eu adoro aprender idiomas, eu sou fascinado por essa associação que a gente faz entre língua e cultura, sobre como é possível você conhecer outras culturas, conhecer a história de outros lugares, e você entender a si mesmo, aprendendo e falando outro idioma, né? Atualmente, eu estou no meu quinto idioma, por contar, assim, idiomas que eu estudo hardcore, mas tenho uma trajetória maior da... Já estudei várias línguas. Quero fazer um vídeo só sobre isso também, mas basicamente eu falo português, inglês, francês, japonês, e agora eu estudo mandarim. Meu japonês, hoje em dia, não está dos melhores, mas eu estudei japonês por muitos anos. Ele faz parte da minha trajetória acadêmica também, de mestrado, final da graduação e do mestrado. Estudei alemão também, eu tenho algumas noções básicas de coreano, sei ler um pouco do alfabeto, do hangul, mas hoje em dia eu me dedico para o mandarim, né? Então eu amo aprender idiomas, queria aprender muito mais. E eu acho que, em relação à pergunta, né, dicas que me ajudam sobre o meu processo de aprendizagem, dicas que me ajudam, eu acho que o meu processo de aprendizagem, ele é meio caótico. O fato de ter estudado letras, ajuda muito a ter uma consciência sobre como eu aprendo idiomas, mas acho que a dica mais relevante que eu daria é ter um material de referência, sabe? Acho que é importante, mesmo eu estudando autodidata, hoje em dia eu faço aula de mandarim, mas eu, por fora, tenho outro livro que eu estudo e eu vou seguindo as lições, bonitinho. E aí, quando eu tenho dúvidas, eu vou abrindo ganchos, vou procurando outros materiais. Mas eu não acho legal quando a pessoa, o estudo dela é meio solto, ela vai caçando e formando um quebra-cabeça, porque você pode encontrar informação desencontrada, informação não confiável. Então, eu acho legal você procurar por materiais que sejam de referência. Os livros que eu uso de mandarim, por exemplo, são feitos pela Universidade de Beijing e com isso eu sei que é um material confiável. E se eu tenho alguma questão, eu posso perguntar para o meu professor. Acho que isso é muito legal. Outra dica é sempre estar em contato com o idioma, então, escolha um idioma que você realmente tem vontade de aprender, que você vai ter vontade de ouvir músicas, talvez de procurar literatura nessa língua, você vai querer saber curiosidades culturais sobre o lugar. Porque isso faz parte do processo, isso é intínseco à aprendizagem de um idioma. E isso nos motiva, né? Conforme a gente vai ouvindo uma música, a gente entende uma palavra ou outra, ou a gente assiste uma série e a gente entende uma palavra ou outra. Porque isso é muito legal. Então, eu acho que isso faz uma total diferença. E aplicativos, né? Que hoje em dia tem milhares de aplicativos que ajudam a estudar idiomas, mas sempre procurem fontes confiáveis, tá? Próxima pergunta. Como foi a burocracia para levar a Paloma? O que precisaram fazer, cursos e etc? Essa daqui eu vou deixar para responder em um vídeo que eu vou contar só sobre a saga da Paloma desde o começo do adestramento dela até a resposta de que a gente ia conseguir levar ela na cabine do avião, tá bom? Próxima. Como vocês estão se preparando para o frio canadense? Basicamente, não estamos, né? A preparação atualmente é puramente psicológica. Semana passada? Semana passada, a gente foi na Decathlon ver algumas roupas de inverno. Fiquei um pouco assustado quando eu cheguei na sessão de snowboarding e eu percebi que eu não tenho nada que seja suficientemente quente para um frio de menos 40, que é o que faz Montreal às vezes. Agora, né, vamos até dar uma olhada. Agora, em Montreal, está 8 graus, né? São 9h23 da manhã em Montreal. Outono está 8 graus. Então, eu tenho pouca roupa para o inverno, de fato, mas a gente decidiu comprar casacos mais pesados lá, tanto por serem um pouco mais baratos. Não é muita coisa, mas é um pouco mais barato. Tem mais opções, né? E é justamente preparado, desenvolvido para o frio de lá, né? Enquanto que a Decathlon vai vender roupas de inverno genéricas, digamos, né? Para qualquer lugar do mundo, eles vão vender roupas ali. Então, a gente compra só a segunda pele, pelo menos para a gente ter com o que chegar no dia. Porque a gente vai sair do Brasil no verão e vai chegar lá no inverno, para chegar no auge do inverno. Então, uma segunda pele, pelo menos, para a gente conseguir chegar e ir até o shopping comprar roupas mais apropriadas, né? Então, vamos ver o que vai ser. Próxima pergunta. O que mais está ansioso para viver no Canadá e o que mais te dá medo? Acho que o que eu mais estou ansioso para viver no Canadá é a rotina de doutorando. Porque aqui no Brasil, quando eu fiz mestrado, a gente estava na pandemia. Então, eu fiz seis meses de mestrado presencial na USP. E aí, quando o próximo semestre começou, o semestre começou ali por março de 2020, que foi bem quando o primeiro lockdown foi decretado. Tava só aquele caos completo e tinha que ter lockdown mesmo. De fato, não tinha como garantir a segurança sanitária nem dos alunos, professores, funcionários. Só que a gente sabe o quanto a pandemia durou e o mestrado é menor do que a duração da pandemia. Então, eu acabei fazendo todo o mestrado à distância. Eu não tive contato com os meus colegas, de estar na sala de aula junto com eles, de fazer discussões junto com eles. Então, eu senti muita falta disso, dessa troca de ir para a universidade, sabe? De ser, de fato, universitário. Eu acho que a última experiência, esse último sentimento que eu tive de viver um período universitário foi quando eu fiz graduação, né? E eu me formei em 2018. Então, já faz seis anos. Eu acho que é o que eu mais estou ansioso por viver. Sabe, colocar a mochilinha, pegar o meu cafezinho e assistir a aula. Eu sei que para algumas pessoas falam, nossa, que saco. Mas, gente, doutorado, você vai duas, três vezes por semana, né? Pós-graduação, no geral. No mestrado também, quando eu fiz presencial, eu ia duas vezes para a USP. Então, é diferente de uma graduação que você vai todo dia e que você passa o dia inteiro na universidade. Então, acho que isso, para mim, é o que mais me deixa ansioso, positivamente ansioso. E a pergunta continua me perguntando o que mais me dá medo. Acho que o que mais me dá medo é não me adaptar do jeito que eu acho que eu vou me adaptar. Porque eu estou sendo muito otimista. Eu falei para vocês, eu sou uma pessoa relativamente desapegada, da minha família, dos meus amigos. Então, lembrando, desapegado não significa ser frio e isolado, né? Mas eu estou com medo de quando bater o pé lá, perceber que eu era mais apegado do que eu percebia que eu era, né? E acho que isso é o que mais me dá medo, assim. Achar que eu era uma pessoa, nossa, super livre, meu Deus e tal. E de repente perceber que, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que não, porque em Pelotas eu não tive esse sentimento. Eu gostava muito de morar em Pelotas. Era muito legal. Fiz novos amigos, assim que eu cheguei, já fiz novos amigos. Era uma experiência muito gostosa e foi muito difícil ir embora de Pelotas também. Então, acho que vai ser legal, mas dá um medinho, porque é algo novo, né? Você não sabe, você tem zero referência do que vai ser. E por mais que a gente assista vídeos de outros imigrantes, cada pessoa tem uma experiência completamente diferente, né? Próxima pergunta. Depois do doutorado, pretende voltar ao Brasil ou quer construir uma vida no Canadá? A nossa intenção, é ir para construir uma vida, né? Tanto que a gente tentou o programa de trabalhadores qualificados que talvez já nos dê uma... a residência permanente, né? Mas a gente... Eu e o Rafa, a gente conversou muito sobre isso e nós estamos muito abertos à experiência, sabe? A ir para o Canadá, sentir o que vai ser, até porque nem eu, nem ele conhecemos o Canadá, de fato, a gente nunca foi para o Canadá. O Rafa também conhece outros países, mas o Canadá em si é algo totalmente novo para a gente. Então, a gente está indo com o coração aberto. Nós achamos que nós vamos gostar muito de lá. A gente pesquisou muito sobre Montreal. Só que é o que eu falei, uma coisa é... São as vozes da sua cabeça, outra coisa é estar lá de fato em carne e osso, né? Então a gente estabeleceu muito claro na nossa cabeça que se por algum motivo a gente não gostar e sentir que voltar para o Brasil é melhor, em nenhum momento a gente quer ter um sentimento de derrotismo, sabe? De ai, nossa, a gente investiu tanto nisso e agora a gente quer voltar para o Brasil. Não, sabe? Se for assim, né? Acho que a experiência que nós teremos adquirido vai ser incrível, né? Vai ser maravilhoso, vai ser transformador e o que tiver que ser, será, sabe? É o que eu falei para vocês. Eu sou muito otimista e eu sinto no fundinho, assim, da minha alma que é para ser, né? Mas também, se não for, faz parte da vida. A gente volta para o Brasil sem traumas, sem grandes dilemas. Pergunta seguinte, o que você falaria para o Rafael de 10 anos atrás? Nossa, acho que eu falaria tantas coisas para ele, mas, inclusive, isso é uma discussão que eu tive com o meu professor de inglês ontem, é, porque 2024 faz exatamente 10 anos que eu terminei o ensino médio, assim, outubro de 2014 eu estava naquele caos do Enem, é, aquela indecisão, assim, sofrendo muito, a gente sabe como é o terceirão, principalmente agora, né, que é aquela pressão de Enem, de vestibular, de passar para a faculdade, o ensino médio, o final do ensino médio se tornou basicamente passar no Enem, né, e a pressão que as escolas e as famílias colocam nos alunos tão cedo, né, em uma galerinha que tem 17 anos, e eu lembro de como isso me fazia muito mal, sabe, eu sempre fui um ótimo aluno, mas com 17 anos eu não sabia o que eu queria fazer da vida, e saber que estava chegando esse momento, e ter que terminar a escola, ter que fazer o Enem, ir bem no Enem, meu Deus, FUVEST, tanto que, gente, no último ano da escola eu meti um louco, sabe, eu falei, ai, não vou estudar nada, o que tiver que ser, vai ser, não fiz FUVEST, não fiz Unicamp, fiz só o Enem, falei, onde eu passar, com a nota que eu passar, eu vou, se der deu, se não der, não deu, e vida que segue. E acabou dando, né, acabou dando tudo muito mais certo do que eu pensei, mas com 17 anos eu, sabe, não sabia que direção ia seguir na vida e se alguém me contasse que exatamente 10 anos depois eu teria concluído a graduação que eu nem sabia o que eu queria fazer, que o francês me abriria tantas portas, que eu teria feito um mestrado na melhor universidade da América Latina, que eu estaria casado e que eu estaria indo para o Canadá fazer doutorado, certamente eu diria que a pessoa é maluca, né, mandaria ela direto para o hospital psiquiátrico, porque eu falava, não é possível, né, eu venho de uma família muito simples, muito humilde, né, então, para mim, tudo isso era muito impossível quando eu tinha 17 anos, né, eu converso muito com a minha psicóloga sobre isso, ela sempre me faz ver o quanto a minha mãe rompeu um ciclo de pobreza que vinha dos meus avós, por exemplo, que eram pessoas realmente muito simples de trabalhar na lavoura, né, de não ter estudado, nem chegado no ensino médio, a minha mãe conseguiu romper esse ciclo, foi fazer faculdade, fez faculdade mais velha, mas fez, né, e eu já fui estudar numa universidade pública, meu irmão também, apesar de não ter estudado numa universidade pública, estudou numa universidade muito boa, eu fiz mestrado, estou indo fazer doutorado, então, eu vejo o quanto a gente rompeu esse ciclo, e eu falaria para o Rafael de 10 anos atrás, para ele ter, tentar ser um pouco mais paciente, apesar de eu achar que a minha impaciência é um traço muito, às vezes, muito bom da minha personalidade, porque ela me faz não ficar no mesmo lugar, de tentar vários planos, e ser doido, né, ser meio maluco, e ter ido para Pelotas, e depois voltar para São Paulo, e agora indo para Canadá, eu acho que isso faz parte de quem eu sou, sagitariano, louco das ideias, mas para o Rafael de 10 anos, que as coisas vão dar certo, sabe, que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer, isso é uma coisa que a minha mãe me dizia muito, e eu ficava puto da vida, e hoje, com quase 30 anos, eu entendo muito que às vezes não é quando a gente quer, é quando tem que acontecer, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas ao mesmo tempo, enfim, a vida tem as suas voltas, e às vezes não são desvios, mas era o caminho que nós precisávamos percorrer para chegar até lá, e eu me sinto muito orgulho de toda a minha trajetória, de todas as inseguranças do Rafael de 10 anos, que hoje, aqui conversando com vocês, está prestes a realizar um grande sonho, e também para ele ser muito grato a todas as pessoas que apareceram ao longo do caminho, que apareceriam, ao longo do caminho, e que ajudariam a realizar esse sonho, então se você está assistindo esse vídeo, você faz parte desses 10 anos que separam o meu ensino médio desse vídeo, muito obrigado por ter sonhado tudo que aconteceu na minha vida junto comigo, né? Fiquei emotivo na frente de vocês, tá? Mas deu uma segurada. Bóxima pergunta, como é sua rotina de estudos? Gente, a minha rotina de estudos é um caos também, tá? Eu estou tentando pegar mais firme agora que está chegando, porque eu estou fazendo uma segunda graduação em filosofia, também quero fazer vídeo sobre isso, explicando para vocês como é fazer uma segunda graduação depois de já ter feito uma graduação, mestrado, e estar indo para o doutorado, mas como eu não tenho formação em filosofia e meu doutorado é em filosofia, eu senti que seria legal ter uma base de graduação na filosofia e eu comecei no ano passado uma graduação, eu consegui eliminar algumas disciplinas que eu tinha feito como especiais na graduação e por isso eu vou fazer três anos, se não quatro de filosofia, já estou na metade e eu estou tentando abrir mais espaço na minha rotina para inserir os estudos de doutorado, me preparar para um doutorado em filosofia, ler mais sobre o meu campo de atuação, é difícil na minha rotina porque, enfim, nem sempre sobra tempo ou disposição para estudar, mas eu tento nas brechas das minhas aulas, como eu tenho esse privilégio de trabalhar em casa, eu tento ali pelo menos uma horinha por dia, duas horinhas por dia, dedicar um tempo para o mandarim e um tempo para os meus estudos de doutorado, eu acho, posso fazer um vlog para vocês de como eu estudo, mas basicamente é isso, eu estudo, tento estudar todo dia, nem sempre consigo, mas eu acho muito importante manter uma consistência, eu acho o mais fundamental de tudo quando você cria uma rotina é ter consistência, então agora em outubro eu estou pegando mais firme, estou tentando estabelecer metas mais curtas, menos ambiciosas, do tipo ler 10 páginas por dia, sabe? E estudar pelo menos uma lição do livro por dia, então com isso eu consigo não surtar e também avançar um pouco, porque ler 10 páginas parece muito pouco, mas se você não ler nada, 10 páginas é muito, então metas pequenas nos ajudam a chegar a consolidar essa rotina. Penúltima pergunta, quantas disciplinas você vai fazer no doutorado? Gente, não sei, isso é uma incógnita, inclusive, nós estamos no dia 12 de outubro, em breve eu tenho que escolher as disciplinas, eu acho que eu vou fazer duas ou três, meu orientador disse que eu tenho que fazer cinco por ano, então ele me sugeriu fazer duas no trimestre de inverno, que é janeiro, e três no trimestre de outono, que começa em agosto. se eu for fazer duas disciplinas, eu já escolhi as duas que eu vou fazer, vou manter o mistério pra vocês de quais vão ser, vou contar depois. Se for três, eu tenho uma ideia em mente, mas acho que por enquanto fazer duas vai me acostumar um pouquinho com a rotina de doutorado, até pegar de fato, ainda mais que vai dar um fruto caramba, então quanto menos eu tiver que sair de casa obrigado melhor, porque aí eu vou quando eu quiser pra ficar na biblioteca, enfim, né, mas quando você tem aulas você é obrigado aí, então talvez seja melhor pegar mais leve no começo. E a última pergunta que vocês me fizeram é ainda vai ter moda no seu futuro acadêmico ou pretende seguir outra linha a partir do doutorado? Essa é uma pergunta muito boa e veio de um seguidor que chegou até mim na época que eu falava muito sobre moda, né. A minha trajetória acadêmica é igualmente caótica, vocês viram que eu sou uma pessoa com uma energia caótica, né. E também vou trazer um vídeo contando mais sobre toda, com fotos e coisas e enfim, pinturas e abstrações sobre a minha trajetória acadêmica, mas basicamente eu fiz letras querendo fazer moda, né, e por vários fatores eu não fiz moda, não queria fazer letras, depois me apaixonei pelo curso, me apaixonei pelo francês, mas a moda ela me acompanhou durante muitos anos e ela foi o centro do meu mestrado, né. No mestrado eu estudei essa questão da relação entre natureza e tecnologia a partir da linguagem estética de um designer de moda japonês e foi no mestrado que eu comecei a ter mais contato com a filosofia e perceber que eu gostava muito do discurso filosófico e que talvez eu quisesse seguir mais pra essa linha. Então, respondendo a pergunta é justamente isso. Eu percebi que o meu centro de interesse tá mais nessa relação entre natureza, humanidade e tecnologia do que a moda em si, né. Ainda sou fascinado pela moda, eu acho incrível, acompanho o designer que foi o meu vício durante vários anos de mestrado mas o meu doutorado ele foca um pouquinho mais nesse novo momento tecnológico que nós estamos vivendo da inteligência artificial da realidade aumentada da realidade virtual em como todas essas tecnologias imersivas afetam o nosso senso de realidade a nossa percepção do que é humano do que é real do que é artificial e qual é o impacto disso tudo e também quais são as regulamentações que talvez nós tenhamos que adotar pra entender pra onde nós estamos indo. Então, o meu doutorado ele tem mais essa pegada que foi aberta no mestrado que foi aberta por essa discussão na moda mas que hoje segue um caminho mais da filosofia da tecnologia. E é isso, gente! Muito obrigado por todo mundo que fez alguma pergunta espero ter respondido todo mundo não sei quanto tempo esse vídeo vai ter mas enfim se você assistiu até aqui não esquece de deixar o seu like de se inscrever no canal e de ativar o sininho porque assim você fica sabendo do lançamento dos vídeos logo que eles forem postados e você também ajuda o canal a crescer. Vejo vocês na semana que vem com outro vídeo deixa aqui nos comentários se vocês gostaram sobre o que vocês querem saber vou responder todo mundo e também outras temáticas de vídeos que talvez apareçam futuramente no canal tá bom? Um beijo pra todo mundo e até a próxima!